Ele, Zuzuzu, que dê a vietinha, demora um pouco mais de lá. É Zuzuzu, 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 é Zuzuzu. Fala Emilhão, como é que você tá nessa terça-feira? Eu tô muito bem. Que bom, então fico feliz quando você está bem e também, se você não estiver bem, tô ótimo. Assim, mas existe. Tem o que reclamar, né? Não, a gente tem aí saúde familiar, trabalha com o que gosta. E se tiver alguma coisa pra reclamar, lembra de uma coisa boa, que sempre tem uma coisa boa. Ou que alguém tá pior que você. Isso aí é Nietzsche. Isso também é Nietzsche. Você olha, como eu te disse, o naufrágio. Quando há desgraça. Você vê um navio afundando, você fala, meu Deus, um navio afundando. Ainda bem que não sou eu, tá verdade? Exato. Isso acontece com doenças também. E Nietzsche falava que não mata e engorda também. E te fortalece. Isso aí. Boa. Um pouco de cultura nossa. Filosófica. Daqui a pouco o Alan Gani estará presente. Ele está aqui, o simpático, o Gani. Também a vida pessoal dele não interessa. Ele vai falar sobre economia e o que você quiser, tá? Porque depois a gente almoça na Dirce, ele vem abrindo o coração, mas é coisas nossas. E! Que eu não vou expor. Que ele é meu amigo. Puta, como você... Eu tô falando que ele é meu amigo. Ele ficou uma semana aqui, mais um meizinho e ele só sabia tudo do Alan Gani. Mas o Alan Gani, eu posso falar, é uma surpresa na amizade. Não achava que ele era tão legal. Com essa cara de pastel, ele tem um coração fantástico. Vai lá então, Márcia, a sensitiva. Nós teremos aqui também, pra você dar risada... Hoje é a terça do riso, né? Os grupos... Os quatro amigos. Eu sabia que você ia com essa. Você é bem canalinha, né? Hoje é dia pra você sorrir. Na terça insana. Estão bombando no país. Perça insana. Dez anos e voltam com o quadro que é fila de piadas. Exato. Já ganharam muito dinheiro com isso. O Guairé já participou, acredito eu. Não. Mas daqui a pouco a turma vai sorrir com os quatro amigos. Enquanto isso, a gente já faz uma deixa aqui e a gente junta com a resenha. Você sabe que a gente comentou um pouco dos brasileiros que sofrem xenofobia aonde? Em Portugal. Segundo uma matéria... Na portuguesa. Você sabe que mostrou um caso aí? Os brasileiros, Emílio. Não é um caso isolado que eu vou mostrar o vídeo. Mas, entre 2017 e 2021, as denúncias de xenofobia contra brasileiros em Portugal cresceram sabe quanto? 505% segundo essa matéria que saiu. E foi um balanço da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial do País. Eu posso falar bonito em muita coisa? Mas, a verdade é, muitos brasileiros que estão em Portugal trabalhando sofrem a xenofobia. E aí você me explica por quê. Tem algum por quê? Portugal é uma porcaria. Começa daí. É uma praça com pombo. Portugal é uma praça com pombo. Existe isso. É isso que tem em Portugal. Mas por que os brasileiros... Você vai aqui na praça, aqui na Praça da Sé. Certo. Joga um milho. É Lisboa. Você pode falar que está em Lisboa. Faz uma foto. Estou em Lisboa. Mas, olha, é muito agressiva a forma como os portugueses estão tratando os brasileiros. Eu vou mostrar o vídeo e vocês podem analisar o que aconteceu com a São Paulo. O Brasil já viu. Não viu? Esse é novo. É lógico que eu vi. Esse acabou de sair. É. Essa é ontem. Não foi ontem. Pode filmar o que você quiser. Não é novo. Pode pôr na internet. Na internet. Pode pôr à vontade. Olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Eu gostei dela. Põe na internet. Põe na internet. Volta pra... Eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça. Se você quer brasileiro, vai pra sua terra. É, maravilha. É. Chamou de porca. É. Volta pra sua terra. Em português é de raça. É. Mas eu... Você viu que lá, o primeiro ministro lá, o primeiro ministro lá, parece que vai... Você está sabendo ou não? O importante você não está. Português. O Antônio Costa. O velho Antônio Costa. O Antônio Costa. O que ele está falando sobre a xenofobia? Não. Tem um negócio de... Negócio de desvio. E ele? Corrupção em Portugal? Você está sabendo ou não? Não estou. Você acha que a gente aprendeu com quem? Ah. Né. O negócio lá está pesado. Olha ele aí, ó. Esse não. Esse é o primeiro ministro. Ah, o primeiro ministro. Primeiro ministro. E tem um rolo lá. Tem um rolo lá de corrupção e tal. Entraram nos gabinetes. Ah, é? Entraram nos gabinetes. Põe a portuguesa xingrando. Eu gostei disso. Já tem novidades aqui. Mal educada, né? Muito. Primeiro ministro apresenta a renúncia após o escândalo de corrupção. De corrupção. Antônio Costa apresentou agora. Faz menos de uma hora. Está vendo? A carta de demissão. Notícias quentes. Você trouxe meia notícia. Meia notícia. Garotinho. Mas você está aqui para fazer isso. Complementar melhor ainda. Eu não. Quadro é seu. A gente supera. Mas foi bem. Você passou da minha camisa. Eu achei você todo dia em super country. Aquele filme gay. Super country. Como é que é? Brokeback Mountain. Só falta o chapéu. Você e o Reginaldo. E ativar. Eu vou ser Antônio Fagundes. Chapeleira. Está combinando. Coloca o Reginaldo aí. Olha lá. Olha a duplinha aí. Eu vou ser Antônio Fagundes. e o Reginaldo puxando. Achei estranho. O que mais? Vamos falar então. Já que você quer assuntos aqui mais factuais. Olha o Lira aí, gente. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que, Samidana, se a meta fiscal não for cumprida em 2024, o governo federal sofrerá as consequências previstas no marco fiscal. Em agosto, foi o que ele disse. E esta lei prevê sanções, Emílio, como reduções da velocidade do crescimento das despesas. O que está acontecendo? Lira e Haddad e Lula. O Lira parece que engrossou com o Lula e falou, se não bater a meta que o Lula falou que não vai bater, já assumiu, parece que o bicho vai pegar para 2024. Mas é sempre esse jogo de pé. Vai pegar mais verba. Vai pegar mais verba. Tem duas coisas. Primeiro vai pegar mais ou menos, porque o marco fiscal veio do Acabouço. Antes, se não cumprir o teto, dava um problema. Congelava tudo. E se você desse pedalada, você podia ser empichado. Coisa que aconteceu com a Dilma. Agora, com o Acabouço Fiscal, você toma uma bronca. Isso aí. Só um bampu de merda. Acabou, acabou. Com um bilhete para a sua manhã. Uma advertência. Agora, o que eu ia te perguntar falando nisso, eu vi que não está nessa hora da resenha, mas a gente podia falar, é do Dino. O Flávio e o Dino estão falando que ele deu um cheque mate do Lula. Falou, olha, eu estou muito gordo. Minha mulher quer que eu... Emagreça. Que eu cuide da minha saúde. Estou muito estressado. Então, talvez eu volte para o Senado e deixe de ser ministro. Mais uma possibilidade seria ir para o STF. Sim, foi ventilado isso. Então, o que ele quer? Ele está fazendo uma chantagem emocional com o Lula para ir para o STF. Só que se indicar o Dino para o STF, vai ter uma oposição. Porque o Dino não está... Eles estão envergonhados que chamaram o Exército. Aliás, todo mundo chama o Exército aqui. A hora de dar pau... É, chamou o Exército lá. Você está falando pela criminalidade no Rio de Janeiro. Não, não. Ele quer... Por isso que chamaram o Exército. Sim, mas é para... Mas é, porque não tem capacidade. Sim. Não tem a manha de tocar o negócio. São vários problemas em um só. E aí fizeram o negócio meio... E o Dino ficou chateado? Foi isso? Não, o Dino... Ele dá desculpinha. Paciência. É, o paciência. Não, culpa da arma. Mas, na verdade, você desviou um pouco o assunto. Desviou bem, mas muito. A questão é que o Lira joga pôquer. Então, o que ele quer? Joga pôquer. Ele quer dinheiro para os ministérios. Fazer aquele acordo. Bem, bicho. E sempre ele faz isso. Então, ele dá uma ameaçada, mas é uma semi-ameaça. Depois, ele dá uma regada. É que nem quando você ameaça o tigelinho de ficar sem vídeo. Eu sou um pai proxo. Ou a ameaça não acontece nada. Agora, por falar em ameaças ou não, se me deram não, Iscael está no comando e o Benjamin, para não irritar o Emílio, para chamar de Benjamin Netanyahu, ele deu uma entrevista e advertiu que o país será encarregado da segura... Essa que a gente tem que aguentar agora é Benjamin. É porque você não tem o sotaque. É igual o Kivy. Não é mais que é. Não, é Benjamin. O Netanyahu. A vida inteira chamou Kivy. O Bibi. É Enem. Benjamim. Agora é Enem. Não, mas é... Ontem a gente brincou, mas não é Enel. É Enel. Se falar errado, vai preso. Bom, mas só para a gente não desvirtuar aqui, olha, vocês atrapalham demais. Por que que é Enel? Não, voltou para o Enel? Não vou falar do Benjamin. Não, eu quero saber por que que é Enel. Porque é uma empresa italiana e na Itália, não sei se você sabe, quando você vai lecionando... Qual é a regra? Qual é a regra? Não sei, passou a verdade. Qual é a regra? O cara vai inventando. Qual é a regra das... A regra é a regra... Não, não, não. Tem regra. Regra ortográfica. Agora o Pasquale, é o professor... Paroxítona... Vai lá, então vamos lá, vamos lembrar da aula. Vocês falaram tão mal do... Vai lá, Pasquale. Paroxítona terminada em Enel. Certo. Como é que você fala? Chapéu. Chapéu. Túnel. Túnel. Anel. Túnel. Não é? É túnel. Então, o que mais? Enel. Túnel. Pastel. Ah, tá certo. Anel. Anel. Como é que é Enel? Enel. Então, é Enel. Enel. Mas eles falam Enel. Eu sei, porque eles querem falar. Porque eles querem... Você pega a regra. Mas a palavra internacional... Você que tá em casa aí, já já começa o programa. Não, mas quando você vai ligar... Sabe o que a gente podia fazer? Ligar na espera da Enel. Pra ver se eles falam... Você ligou para Enel ou Enel. A regra. A regra é clara. Isso. Paroxítona terminada em El. Isso. Não funciona assim, que não. Mas na Itália... Existe em Itália, porra. Existe. Mas tem algumas figuras de linguagem. Na Itália não tá faltando luz, cacete. Não, a empresa é privatizada e ela escolhe o nome que ela quer ser chamada e acabou. Tá, meu corpo, minhas regras. Bom, voltando pro Bibi... Eu vou chamar de Kleber, então. E eu vou chamar ele de Benjamin, porque eu quero chamar. Então chama. Pode chamar. Benjamin não me enche o salto. Chama de Benjamin. 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 Benjamin na rola. Ele tá... A discussão, ele foi dar uma entrevista agora. Benjamin. Recente. E o cara bolara. A vida inteira foi Benjamin. Agora virou Benjamin. 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 Você conhece o Cláudio. Benjamin Constante. Benjamin. O Benja. Aliás, um abraço pro Benja aí. Você é louco, cara. Você é louco, Benja. Porra, meu. Eu tô falando um puta negócio sério. Para, seu xarope. Não, eu não. Então pula. Pula a notícia. Pula. Pula. Notícia ruim. Notícia pulada. Eu não improviso aqui. O Benja, o Benja, é o seguinte. Ele tá falando sobre a administração de Gaza. Porque estão falando o que vai acontecer agora. Então Israel vai comandar Gaza, como já fez anteriormente. E quando ele foi questionado por que isso, porque ele falou que não vai deixar na mão do Hamas. Então quem quiser que enfrente o Hamas. E esse é um problema do Oriente Médio que ninguém resolveu até agora, inclusive o Egito. Por isso que eles colocaram mais macho na história. Eles vão fazer umas pausas na guerra. Tréguas. Tréguas. A pausa é para troca de reféns. Se não trocar reféns. Não tem pausa. Acabou, não tem pausa e é isso que vai acontecer. Porque ninguém nem sabe. E ele está sendo muito pressionado pelos familiares das vítimas, que obviamente lá em Israel. mas existe uma divisão também sobre esse assunto. Mas ele vai, falou, Israel vai dominar Gaza. O fato é que ninguém sabe se esses reféns estão vivos, né? Não se sabe, assim. Não tem, você não tem um contato com esses reféns. Não tem prova. Mas tem que ir até o final para negociar, né? São 240, mas assim, não é tão simples. Mas você viu o que os caras fazem? Não, é absurdo. Os caras metem míssil nas mesquitas, cara. Exatamente. Passou aí. É que ninguém mostra. Você pega lá aquele filme que passaram aí para os jornalistas. Aquele filme, se você assistir aquele filme, os caras matam criança olhando no olho, cara. Com as camerazinhas. O cara chega lá com criança embaixo da cama, ele chega lá e mata olhando no olho. Mata o pai, mata a mulher, mata cachorro. Mata cachorro, mata criança. Mata tudo. Ah, pelo amor de Deus. Eu não sei se você viu que tem... Eu não gosto nem de falar disso, viu? Eu não gosto nem de falar disso, porque é uma coisa que não tem como você... Mas tem que ser falado. Não tem explicação. Sabe por que tem que ser falado? Porque teve o recente aí... Pode ser. Tem uma atriz. A Gal Gadot. Uma atriz. Não, não, não. A Samatelas. Exato. E o Zé Diabrino também. Foram muito infelizes de publicar uma fake news e falar que o exército israelense... É, mata os israelenses. Mata os israelenses. Aí é de uma irresponsabilidade absurda, mas enfim. Então precisa ser falado. Perfeito. E o que você tá... Inclusive quem quiser... Você sabe quem é o Mark Tawil, o grande jornalista, radialista? Sim, sim. Ele fez uma publicação mostrando tudo o que tá acontecendo, tá lá no Instagram dele. Quem quiser assista. Tá certo? Não, é até pesado. Mas não dá pra negar. Você vai negar? É pesado. É bem pesado. É pesado. Esses caras... Ó, eu vou te falar, viu? Dá vergonha de ser gente... Porque, beijo, é pesado. Nem em filme. E filme é um... Filme o cara dramatiza muito. Porque pode dramatizar filme, né? Pra chocar, né? Sim, romantizar. Aquilo, cara... Aquilo é um troço de... Sim, é vida real. Meu, é um troço que você fala... Assustador. Não é possível que alguém fez isso. Não é possível que um cara igual a mim fez isso. Nessas imagens que você tá falando, tem assassinato do cara igual na Segunda Guerra. Criança pedir. Criança. Bebê pedindo. Sim. Degolar, não. Se é pra ser falado, se é pra tocar nesse assunto que ele é uma coisa bem espinhosa, imagina o cara que, meu, invade a tua casa, estupra a tua mulher e o seu filho tá sendo assado no forno. Cabou. É só isso. Não, e tem várias crianças que foram sequestradas após elas mesmas terem assistido à morte dos próprios pais, violentarem... Cara, meu Deus do céu. Eu tava vendo ontem, o cara coloca lá o lançador de míssil dentro da mesquita. Por quê? Porque ele quer que... Sim. Na verdade, eu acho que esse cara queria fazer isso pra Israel poder atacar. E o Hamas é tão filha da mãe que ele faz isso com o próprio povo dele. Sim. Com o próprio palestino. Porque fazendo isso, você fala, ele tinha essa intenção. O Hamas tinha essa intenção de Israel ter essa contra investida. Isso há anos. Porque fazer... Eu sei disso, mas era só um foguete que ia e um foguete que voltava. Ah, mas a prática do Hamas sempre foi colocar o povo como escudo. Mas essa... Essa, Zuzu... Do quê? Essas imagens que a gente vê, os caras filmando... Não dá, não dá pra ter estômago. Agora, eu acho que deveria passar na TV em algum horário apropriado, porque as pessoas... Eu vou te explicar por que que não passa. Eu fui pesquisar. Por que que não se passa essas imagens? Respeito com as vítimas, das famílias. As famílias, quem tá vivo, não quer... Dá um blur. Não, tudo bem. Tem com blur. Tem algumas imagens que foram liberadas e as famílias não querem que liberem essa imagem. Não, é muito pesado. É muito pesado. É muito punk. Não dá pra acreditar que a gente vive... José de Abreu falou o seguinte. Colegas, a maioria ignorantes políticos, que jamais leram uma página de jornal, a não ser da Colônia TV, envergonhando a categoria artística, gravando vídeo em apoio a Israel. Israel, lembrando que alguns artistas se manifestaram, o Gilberto Gil, o Zico, a Galisteu, pedindo... Porra, quem foi infeliz também, Samir, foi o Padre Lancelotti, confirma? Sim. Porra. O cara tava lá na manifestação, gritando lá do Hamas, ele tá no meio da turma, e chamou Israel de um país assassino. Não deveria. E aí fecha a rede social, porque não aguenta também, né? Você vê, o cara é machão, né? A turma, ela publica... É machão com a turma. Com a turma. Com a turma é machão. Mas não aguenta também, né, os comentários quando vai na toba. É, é um evento, né, ligado ao PT e aos... É o PCO, esse evento. Isso é uma página ruim da humanidade, viu? Nós estamos vivendo uma página bem ruim da humanidade. Muito. Fala que tá evoluindo, massa. E essa é a pergunta que ninguém consegue dar a resposta. Como isso pode acontecer, né? Quando você foi num museu lá, Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, os caras perguntaram assim, como que aconteceu o Holocausto? Porque vai sendo aos pouquinhos, Emílio. Bem aos poucos. E a gente vai se acostumando com coisas absurdas, que é o que a gente tá vivendo agora. O que mais? Bom, cidades sufocadas também aqui. Não sei se você acompanhou, como a nossa querida Marina Silva disse. E o Samy trouxe essa história que queimadas e secas deixam Manaus e outras cidades encobertas por uma fumaça mais uma vez. O cheiro de queimada entrou nas residências e moradores voltaram a usar máscaras, acreditem, pra sair de casa, Emílio. A qualidade do ar é considerada péssima e o governo diz que o fogo vem, sabe de onde? Do Pará, onde foram registrados 5.234 focos de um incêndio em uma semana. Infelizmente, a região enfrenta a pior seca em mais de 40 anos, com os níveis dos rios chegando em níveis mínimos históricos. O fenômeno, a gente sabe que é do aninho, o aquecimento do oceano Atlântico deixa a umidade muito baixa. Exatamente, mas vai, a tendência é voltar a chover, a tendência é voltar à normalidade agora em dezembro. É, mas isso... Mas você vê no mundo inteiro o fenômeno. Não, mas é uma população pobre, né? Manaus em si é rico, mas as comunidades ribeirinhas é pobre, então causa aí uma devastação na qualidade de vida dessas pessoas. Enfim, a gente não vai culpar políticos porque a gente sabe que é um problema climático, diferente de alguns da mídia que culpavam políticos. Agora é o aninho mesmo. Quando ela é diferente. Não, agora é o problema climático. Na época era o... Como é que ele chama? O Carlos Salles. O Salles. Isso. Não tem mais o Salles, não tem mais o Bolsonaro e aí é o clima. Agora é o aninho mesmo. É uma beleza. É. É uma beleza. É o aninho mesmo. Daqui a pouco o pessoal culpa o Bolsonaro, falando que é por causa dele que o aninho tá... É que o fogo ficou aceso. É uma beleza, é uma beleza. E eu acho legal que a turma repete isso de uma maneira muito gostosa. E ninguém tá falando nada, né? Mas é... É só o Alok que fala. Não tem os artistas no vídeo. O Alok tá triste. O Alok pediu, né? Na verdade a Marina tá falando e provavelmente ela vai perder o Ministério. Juzu, vamos falar de coisas boas. Olha quem tá aqui.